definitivamente. PC, margem de lucro de 50% é muito pouco normal ou depende do setor no qual determinada companhia está inserida. Geralmente é positivo, não é comum ter uma margem de 50% para cima, mas é sempre bom levar em consideração qual é o tipo de negócio que estamos falando. Se você pegar a margem líquida de tráfico de droga, por exemplo, você vai ver que a margem é consideravelmente superior a 50% no lucro. Porém, entretanto, todavia, tem toda uma força de segurança pública contra, tem todo o sistema judicial contra, tem todo o estigma social vinculado contra. Então, assim, você tem ali um custo-benefício considerável. Você não consegue, por exemplo, plantar em qualquer lugar, você não consegue tratar em qualquer lugar, envolve todo um sistema de lavagem de dinheiro. Então, assim, geralmente o vínculo entre dificuldade da operação e margem de lucro tem alguma relação. Então, imagino que operações que envolvam um risco muito grande ou que tenham, por exemplo, se você pensar projeto a projeto de biotecnologia, você eventualmente vai ver período de margem de lucro ridiculamente absurdo. Por quê? Porque naquele período você teve uma droga que deu certo, que pagou todas as outras drogas que falharam, de modo a justamente compensar durante aquele período todo esse processo de atirar e errar, atirar e errar, atirar e errar, até que venha um tiro certo, certo? Então, assim, é sempre importante qualquer tipo de coisa avaliar, levando em consideração o contexto. Mas 50% de margem de lucro não é algo comum e usual. É um número geralmente muito positivo. Temos aí o caviats, tem coisas para avaliar, temos exceções. Acho que vale a pena sempre levar em consideração o máximo de informação que você tiver. Você não tem ganho nenhum em falar é positivo ou é negativo se você tem mais informação para avaliar. Mas que é uma margem que, em geral, seria considerada muito positiva, seria.